Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês, hoje eu tô enviando aqui, velho, mais 30 brindes aqui, eu já enviei 60 hoje no dia de hoje, beleza, cara? E, manos, eu vou aceitar tudo no celular aqui, velho, 30 brindes, 30 skins, tô enviando primeiro pros de 10, 20 dólares aí, beleza? Aí eu vou tá enviando agora pros 4, 5 dólares e depois pros 1 dólar, eu tô fazendo em ordem, essas ordens sim pra ficar um pouco mais fácil. Lembrando, eu preciso da ajuda de vocês, quanto mais rápido vocês aceitarem, mais rápido o brinde chega em vocês aí, beleza? Desculpem pelo pódio do WhatsApp aí, mano, eu tô com o WhatsApp aberto aqui pedindo pros inscritos aceitarem os brindes, e lembrando que tem muito brinde aí, cara, pode utilizar o formulário, eu tô comprando mais, vai ter mais quase 2 mil dólares de brinde esse mês ainda, eu tô esperando só cair umas skins aí pra mim poder tá comprando esses 2 mil dólares, beleza? Então, provavelmente vai sobrar brinde até pro mês que vem, cara, e as duas facas vai ser em breve aí, vão ser insanas esse mês, boa sorte a todos aí que for atrás delas, beleza? E vamos aceitar aqui, guys, tô aceitando tudo, celular aqui, eu gosto de fazer um vídeo pra vocês, pra deixar comprovadas as entregas, certo? Tô aceitando tudo aqui. Cara, foi muita gente depositando aí 10 dólares, Cortex já acabou, eu tinha comprado umas 45 Cortex, vou tá comprando mais Cortex, beleza? Então vai continuar Cortex, o pessoal gostou, pode utilizar os 10 dólares aí, porque vai continuar Cortex. E vai continuar também as Monstro também, tinha comprado 10, já foi 7 já, sobrou, já foi 8, sobrou 2 se não me engano. E pode ir comprando aí, quem já utilizar aí já vai receber na hora essas que sobrou, e aquilo, eu vou restocando, a cada 7 dias tem entrega aí, e as entregas são ilimitadas, mano, lembrando, ilimitadas. Pode ir utilizando aí que eu vou restocando, e... aquilo, os brindes especiais, mesma coisa, beleza? Entra aí em contato pra quem ele custou 50 dólares mais aí, pra tá escolhendo sua skin, tá? Fiquem de olho na Steam Discord então. Vamos ver aqui, ó, enviado, 30 skins, exclusivo brinde especial aqui do Disconnect, que é uma alpzinha, enviado aí bem top. Então, guys, basicamente isso, bora pro vídeo aí, mano, entregas sendo feitas aí do csgo.net, código amigo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys, tô hoje mais um dia aqui no csgo.net, tamo com 600 dólares. E, mano, hoje eu vou fazer um videozinho aqui diferente, hoje eu vou tentar aqui a caixa do Saulo versus a caixa do cachorro. É um vídeo que eu já fiz, mas, mano, eu vi que mudou algumas coisas nas caixas dos dois aí, cara, algumas skins entraram, outras saíram. Então, eu vou abrir 300 dólares cada um e vamos ver o que a gente consegue aí, beleza? Bora lá, então tá sem som aqui, velho, deixa eu arrumar. Lembrando que os brindes estão sendo entregues, vai pra ficar no comentário do vídeo aí. Opa, peraí, voltou o som. Cara, começamos mal na caixa do Saulo. Vamos lá, até 300 a gente abre a caixa do cachorro depois, vamos ver quantos que cada um vai dar pra gente aí. Vamos ver aí. Opa, faca, faca, faca. Tá, é uma boom, 30 dólares, eu acho. 50 dólares, ótimo. Profit, pagou a última que foi prejuízo. Vamos ver o que vem agora na caixa do Saulo aí, cara. Vamos ver o que vem agora. Headline, frontside, as duas pagas. Mas pode ser que pagou as três. 62, pagou as três. E eu vendi sem querer, meu Deus do céu. Eita, foi missclick, hein, mano. Espero que dê bom agora, velho. Foi missclick, velho. Tá, foi missclick, mas deu bom, mano. O SRB é um hyperbeat da faca em dólar. 87. Bora lá. Mais três. Vamos dizer que isso daí foi as três que deu missclick e vendeu. Se der ruim, a culpa é minha. Já dado 60 dólares, cara. Ah, vi uma opa se move. Deu bom, ó. Foi até bom ter vendido pelo jeito. 117. Bora lá. Aí dá pra abrir mais umas até chegar em 300 ali. A caixinha do Saulo tá good, velho. Vamos ver. Eita, essa deu ruim agora. A de dois e a de um só tá dando ruim, pelo jeito. Deu ruim. Vamos mais três. Vai dar pra abrir mais duas, eu acho. Não, mais uma, porque tinha 600 e pouco, velho. Aí dá pra abrir mais uma. 77, mais uma veio. Matéries. Mano, caixinha do Saulo a gente gastou uns 15 dólares e veio 364. Profit. Lembrando que se você utilizar o código amigo aí pra abrir qualquer caixa no site. Além de você ganhar um brinde top system que vai passar já já pra vocês aí. Você ainda ganha 40% de bônus, ganha o brinde top system aí, velho. E aí você aí, você gosta de abrir caixas e de ganhar skins? Gosta também? Então venha já para o csgo.net. O melhor site de OpenCase que tem. Além de ter dezenas de métodos brasileiros de depósito, como PIX, Boleto, Cartão de Crédito Nacional, Cartão de Crédito Internacional e muitos outros depósitos, você ainda pode utilizar o código amigo. Sim, código amigo. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor do depositado. Exemplo, se você depositar 10 dólares, você ganha 14. Depositar 100 dólares, você ganha 140. Você ganha 40% a mais. Você ainda ganha um brinde garantido top system que vai de 6 reais até 2.500 reais. Então fique de olhão nos brindes agora. E o brinde para quem depositar 6,50 dessa linda Glock Star Trek Gavião de Guerra. O brinde para os 30 primeiros que depositarem 3 a 9 dólares é essa linda Elite Build aqui de 14 reais. Se você não ficou entre os 30 primeiros aí que depositou para a K47, não se preocupe. Para quem depositar de 3 a 9 dólares também vai receber essa Alpe Deus Minhoca, cara. É brinde insano, ela vale mais ou menos ali 9 reais e tem muitas disponíveis, muitas. O brinde para quem depositar de 10 a 40 dólares é essa linda Glock aqui que está oscilando entre 27 e 30 reais. Glock Jardim Radioativo, depositar entre 10 e 40 dólares, faz o formulário para receber uma dela. O brinde para quem depositar de 50 a 90 dólares é essa linda planta arquitetônica aqui de 60 reais. Depositou menos de 1 dólar? Não se preocupe, tem brinde para você também, dessa linda Glock Faro Alto de 3,50. A faca para quem depositar o maior número de vezes no mês, vamos dizer que você depositou ali 100 vezes, lembrando que só vale depositar acima de 1 dólar, você foi o cara que mais depositou, é dessa linda Flip Águas Claras de 1.000 reais. O brinde para o segundo, que mais depositar aí no mês em valor, em vezes, não em valor, beleza? Só vale depositar acima de 1 dólar, vamos dizer que o primeiro depositou 100 vezes, você depositou 95. Você foi o segundo, você ganha essa linda da H-Sombia, revestimento ferrujado de quase 500 reais. E por último, a faca de maior valor depositado, quem foi o cara que depositou o maior valor no mês ali, exemplo, se depositou 400 dólares, foi o cara que mais depositou no mês, você ganha essa linda Bayonetta M9 Star Trek de 1.500 reais, cara. E lembrando, além disso, você ainda ganha os brindes, isso daqui é o brinde extra do brinde, fora os brindes que você ainda ganha. Lembrando, pessoal, o link do formulário na descrição, meus brindes são ilimitados, não tem limite, a gente pode fazer quantas depois você depositar, você pode fazer de formulário aí. Lembrando que a maior parte dos brindes são entregues em live e em vídeos, mas qualquer dúvida você pode ir no Discord lá pra gente estar resolvendo, beleza? Boa sorte a todos, então já comece profitando aí no csgo.net utilizando o código amigo. Além de ganhar os 40% de bônus, você ainda ganha o brindezão top. É isso, bora lá. Então tá insano, mano. E bora lá, velho, vamos abrir transgórias da casa do cachorro. Absolve o 305, 64, beleza, transgórias da casa do cachorro, e vamos ver a do cachorro quantos que vai dar. Tudo assim, mas transgórias da casa do cachorro. Vamos ver. Eles estão abrindo 4x. Eita, a do cachorro já não começou bem não. Terraça acho que vai nos dar 10 dólares, não é? 36, começamos bem sim, que isso, velho, 39. Ah, deu profit 4 dólares. Nunca esperaria que fosse tão caro essa daí. Parece que eu acho que a cachorro é um pouco, a cachorro é um pouco mais a cara que é a do solo, né? Não sei se foi impressão errada minha. Mac 10 discoteca, Mac 10 stalker. Bora duas. Death by Pup. Bora uma. Enviu o Daimon. Mais uma. 16 dólares, Mother Hunter. Não pagou a do cachorro, realmente mais cara, velho. Lembrando que a gente tinha transgórias da 64, vamos ver quantos que a gente vai ter no final aí. 29, 33, 5. 15 dólares, vamos ver aqui. 40 dólares, God, mano, God. 5,74, bora lá. Mano, temos aqui então, velho, 633 dólares. Cara, 364 na caixa do sal, então a do cachorro deu uns 270. É, mano, isso não foi ruim não, cara. Foi ruim não, as duas caixas... A do cachorro não deu profit em cima do que a gente abriu, mas... Contando pro bônus ali, foi profit, velho. Então tá nice, velho, tá nice. Vamos ver aqui, velho, um contratinho aqui com algumas skins. Só confirmar se não parou de gravar aqui, não parou não. Um contratinho com algumas skins aqui. E bora lá. Vamos aqui, ó. 4, 6, 4, 4, 3, 3, 3, 5. 60 dólares no contrato e veio pra gente 51. Tá, foi ruim, mas não foi tão ruim. 5, 7, 7, 5, 7, 7, 6, 5, 5, 4. 61 dólares no contrato e veio 58. Tá, foi ruim, mas não foi tão ruim de novo. 4, 16, 16. 36 dólares no contrato e veio 11. Agora foi ruim. Então, a gente colocou 36, esse 11 vai ter que virar 40 pra gente aqui. Uma caixa imóvel já veio, velho. Confio, eu confio, hein, mano. Eu confio. E veio, mano. Easy, guys. Hoje foi easy profit, hein, mano. Hoje foi easy profit. Easy profit. Contando com o bônus aí, claro. 19, 18 bônus points ali, velho. Olaf Master. 2,50. Mais 5 bônus points. Deixa eu abrir uma... Rian Keys aqui. Temos 5 dólares de 5 pra 100, velho. Eu confio, mano. De 5 pra 100, uma desertezinha linda aqui, ó. 4 dólares. 4%. Meu Deus. Mano. Mano. Easy profit, guys. Cara, na moral, velho. Rei dos Upgrade, tem como não, velho. Tem como não, mano. Tem como não, velho. Mano. A gente é foda nos Upgrade, cara. Fazer o que, né, velho? Olha isso. 725, velho. Eu vou apostar esses 25. Se eu perder, tá de boa. Fico com 700. Mas é isso daí. Os 25 é a última coisa que eu vou apostar. Tá? Não tem 25, velho. Eita. É o seguinte. Eu vou vender essa daqui. Aí eu tenho que pegar 10. Vai ficar 700. E aposto 25. Uma skin de 10 aí, please. Please, uma skin de 10. Não, não veio de 10, mas... A gente faz isso daqui, ó. De pra 10. 5 pra 10. 9,99. Guardiãzinha. E veio. E veio, velho. E veio. Veio nada. Beleza, mano. Tem 25 dólares. Calma aí, velho. Vamos recuperar aqui, velho. 25 dólares. Vamos recuperar aqui. 10 dólares. Beleza. Temos 700 aqui. Só que a gente perdeu 25. Então, o que eu faço? 9 pra 30. Aí. 9 pra 30. Casinha. Só vai. Só vai. 23% é nossa. Não veio. Mano, vou finalizar por aqui. Profit top. O mesmo vídeo apareceu as entregas aí pra vocês. Tamo insano aí no CSGonet, ó. Eu ia falar insano aí no CSGonet. Tamo insano no Insane também. Tá tendo brinde lá. É isso, guys. Valeu. Falou. Fui. Fui.